Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu e no nosso canal, gente. E começando, gente, com o primeiro vídeo do ano de 2018, gente, eu vou vir com resenha, gente. Uma resenha, gente, de um perfume que eu comprei, que eu adorei, tem um cheiro maravilhoso, gente. Gente, é esse perfume aqui, ó. É um perfume da Eudora, gente, muito bom esse perfume. É esse daqui, gente, Kisme. Olha. Ele é da Eudora Rosa Marcante, gente. Eu adorei esse perfume, viu, gente? Ele é maravilhoso, gente. E ele marca aqui. Marca presença com a rosa, seja irreverente com o roxo, mostre personalidade com o tom de vinho. Não importa qual seja a cor, ele sempre fala um pouco de nós. Complete o seu lucro com a fragrância da cor preferida, gente. Gente, muito bom. É uma cor cheia de vida para dar aquele toque divertido no dia a dia. Sua fragrância é uma combinação frutadas, vibrante com o toque floral rosa. A cremosidade das notas de baunilha é o exclusivo segredo da Eudora. Deixe um rastro marcante, gente. Eu adorei. É oriental gourmand rosa. Fragança moderada. Então, gente, eu comprei ele. Não é caro, gente. Eu comprei ele na promoção. Paguei R$50,00 nele. E olha ele esse daqui, ó, gente. Olha que fofo. Ó. Eu adorei, gente. O frasco dele é muito fofo, gente. Ele vem R$50,00, gente. Olha. O frasco dele, que lindo, gente. Adorei. Tonzinho rosa. Aqui você abre. Olha, gente. Muito bom o cheirinho que você... Um espirrinho que vocês colocam. É maravilhoso. Gente, que cheiro maravilhoso, viu? É marcante e exuberante. É tudo de bom, gente. Muito, muito bom. É um perfume que eu adorei. Por isso que eu vim fazer a resenha dele pra vocês, gente. Então, é isso, gente. Esse foi nosso primeiro vídeo aí, gente. De resenha do canal do perfume da colônia Eudora Kismi Rosa Marcante. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, denota. Deixe um joinha pra ajudar o canal, gente. Me sigam nas redes sociais que vai estar aqui embaixo, gente. Se inscreva no meu canal também, que vai estar aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho. É isso. Muitos beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.